Então o governo vai avisar você quando você estiver aposentado. Um belo dia, você está na sua casa e você recebe uma carta do INSS dizendo que você está aposentado. Aí você fica super feliz, não precisa trabalhar mais, não precisa bater ponto, vou curtir minha vida. Isso é verdade? Pode ser. Isso é bom? Isso é muito bom, dependendo da situação. Mas isso também pode ser muito ruim. E às vezes, nem é o INSS que te avisa. Uma financeira liga para você dizendo que você tem margem de empréstimo porque você já está aposentado e você nem sabia. Você duvida disso? Isso acontece, isso é real. E se já aconteceu com você ou você conhece alguém, escreve nos comentários aqui. Eu sou Márcio Pereira, este é o canal Aposentado de Fato. E se você ainda não me conhece, por gentileza, já se inscreve no canal e continue acompanhando o nosso trabalho, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante e atualizado toda semana para você. Estamos sempre evoluindo, buscando novas informações, atualizando as informações, novas parcerias sempre para ajudar você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha. Falando nisso, falando em o banco te avisar quando você estiver aposentado, essa semana ainda nós vamos apresentar uma novidade aqui no canal. Fique ligado que no decorrer dos vídeos eu vou dizer para você qual é essa novidade que vai te ajudar também a se livrar de situações que empobrecem cada vez mais. aposentadoria automática. O que é isso? É possível, vocês já viram, eu já gravei conteúdo aqui, dizendo, quem me acompanha aqui no canal sabe disso, o presidente, o ministro da Previdência, falando a respeito das enormes filas de pessoas que estão pedindo o seu benefício e que não conseguem se aposentar. E a grande meta do ministro é reduzir essa fila, se não zerar, mas chegar próximo do zero durante o seu mandato aí e deve começar já esse ano. Maravilha, isso é bom. Tem mesmo que fazer com que, precisa fazer com que as pessoas que precisam do seu benefício sejam atendidos com justiça. não ficar enrolando, demorando, demorando para conceder um benefício e a pessoa lá precisando do benefício, tanto que ela contribuiu, que é um direito dela e ela não tem esse direito. Demora para ser reconhecido esse direito. Então, reduzir as filas é uma meta, isso precisa sim ser feito o mais breve possível. Porém, existe uma outra questão aí. Para poder acelerar esses processos de aposentadoria, pode entrar algo que o presidente já sinalizou e ele já fez no passado, que era fazer a aposentadoria automática e mandar uma carta na casa do cidadão, olha, dizendo, você já aposentou. É a tal da aposentadoria automática. Isso é possível? É sim. Porque existe o tal do KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, informações do trabalhador. Então, quando você trabalha registrado e a tua empresa contribui, repassa certinho a contribuição para o INSS, isso vai para o KINIS, vai para o teu cadastro. Quando você é autônomo, que você paga o cardê, isso vai lá para o KINIS, vai para o teu cadastro. E aí, essa informação do sistema vai acumulando e o próprio sistema vai chegar um momento que ele vai dizer, olha, esse cidadão já pode aposentar. Pelas informações que tem aqui, ele já tem direito à aposentadoria. Vai, manda uma carta dizendo, olha, você está aposentado. Isso é possível sim acontecer. Isso já aconteceu e pode acontecer sim, com certeza. E agora, muito mais. Mas o que eu quero dizer hoje para você é o risco disso. Isso é muito perigoso, muito perigoso, principalmente agora, depois da reforma da Previdência. Por que eu digo que é perigoso? Pelo fato de você pegar a pior aposentadoria, ou pelo fato de você atingir os requisitos, sem saber que já tem direito a uma determinada aposentadoria, continuar trabalhando, sendo que você já poderia estar aposentado. Por que eu digo isso? Porque o KINIS, como eu já disse e volto a reforçar para você, ele só tem dados que alimentam. Ele é um sistema, você precisa alimentar ele. Só que o trabalhador, muitas vezes, ele trabalha em uma pequena empresa, em uma empresa que recolhe, que desconta o INSS na tua folha, mas que não repassa para a Previdência. E aí você vê lá no teu elerite, todo mês está descontado, você acha que está tudo certo. E às vezes não está. E às vezes não está lá no KINIS. Se não está lá no KINIS, o que vai acontecer? Você vai, se você ficar um ano ali, você contribuiu, mas a empresa não recolheu para o INSS, não repassou para o INSS, você está perdendo um ano no sistema, porque o sistema fala, não, esse um ano não está aqui. Às vezes você já trabalhou 30 anos, e o KINIS entende que só tem 29, porque um não foi recolhido. Outra situação, tempo rural, por exemplo, você precisa verbal, o KINIS não sabe disso. Tempo especial, período especial, o KINIS não reconhece. E aí, meu amigo, você pode pegar a pior aposentadoria e depois você ter que recorrer a empréstimos para poder você sobreviver, para complementar a sua aposentadoria, porque ela não é suficiente. Então, meu amigo, minha amiga, eu digo o seguinte para você, ele é muito bom, porque ele vai te avisar, mas para isso, tudo tem que estar certinho lá no seu KINIS. O que nós sempre recomendamos aqui? Faça um planejamento previdenciário, leve toda a sua documentação para um especialista em direito previdenciário, para ele fazer uma análise para você, e ali ele descobre se tem lacunas, se tem períodos que você contribuiu, que você trabalhou e que não está no INSS. E aí você vai e já pede essa averbação, você averba isso, você coloca no sistema, fala, INSS, KINIS, eu tenho mais dois anos aqui. E aí o seu tempo atualiza dentro da realidade. E aí sim, se ele chegar e te mandar uma carta avisando, aí você sabe que está correto, porque você alimentou ele certinho. Para isso, o que vai te dizer é um bom planejamento previdenciário, que você vai fazer, que vai te dar aí os diferentes cenários de aposentadoria, que você pode se aposentar hoje, se aposentar daqui mais um tempo, ou enfim, os valores aproximados, aproximados, é muito certo, é uma das melhores ferramentas que existem hoje, é o planejamento previdenciário. Mas não vá nas escuras, não fique sem essa informação. Hoje, informação vale dinheiro. Então, volto a repetir, às vezes você tem um bom tempo de contribuição, e aí não está no KINIS, você não se aposenta naquele momento, tem que trabalhar mais um tempo, perdendo dinheiro. Ou, então, você atinge um determinado requisito para uma determinada aposentadoria, o INSS te avisa que você está aposentado, você vai lá e saca o dinheiro, e a partir do momento que você sacar, não pode mais recorrer, é irreversível, você recebeu o primeiro pagamento, é irreversível, e aí você descobre que dali seis meses, um ano, você teria um direito a uma outra aposentadoria com um valor bem melhor, bem maior. Aí é frustrante, não é verdade? Aí já é tarde. Então, por isso, meu amigo, minha amiga, busque esclarecer tudo isso através de um bom planejamento previdenciário. Senão, você vai pegar a sua pior aposentadoria, e depois de idade avançada, já cansado, já não pode trabalhar mais para complementar a sua renda, vai ter que recorrer a empréstimo, isso vira uma bola de neve, complica a sua vida. Então, muito cuidado com isso, aposentadoria automática, é bom sim, mas precisa tomar muito cuidado com isso. Um forte abraço, meu amigo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.